Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo eu quero trazer para vocês a enquete wall da prova do fazendeiro da 11ª roça de Afazenda 13. Por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A 11ª roça de Afazenda 13 já está quase formada. O fazendeiro MC Gui mandou Solange Gomes diretamente para a roça. Rico Melquiades foi o mais votado da casa e ocupou o segundo banquinho. Ele puxou Daiane Melo para ocupar o terceiro banquinho. No lugar do resta 1 houve uma votação e Marina Ferrari foi a eleita para ocupar o quarto lugar na roça. Ela vetou a participação de Daiane Melo na prova do fazendeiro. A enquete wall pergunta quem você quer que vire fazendeiro e se livre da 11ª roça de Afazenda 13. Rico Melquiades? Marina Ferrari? Ou Solange Gomes? Aproveite e me conte quem você eliminaria nesta 11ª roça de Afazenda, incluindo Daiane Melo. Deixe nos comentários que eu darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste Afazenda. Vamos agora então conferir a enquete wall que já aponta o favorito de acordo com a vontade do público para vencer esta prova do fazendeiro e se livrar da 11ª roça de Afazenda 13. Em primeiro lugar, para vencer a prova de acordo com a vontade do público, aparece Rico Melquiades com 46,67%. Marina Ferrari é a segunda colocada com 26,67%. Na terceira posição aparece Solange Gomes com 26,67%. Rico Melquiades então é o favorito de acordo com o público para vencer a prova do fazendeiro. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!